Indo além da notícia, oferecimento, exata ótica. Quando o assunto é visão, sua decisão tem que ser exata. Madeira Arte e Companhia, o ponto do artesanato em MDF. Cervejaria Burgman e Burgman Bar, o happy hour que conquistou a cidade. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. Drogaria Santana, completa, qualidade nos serviços e atendimento diferenciado. Mari Ribeiro, Moda Feminina Delivery, ligue e agende. A Suprema Sabatina, os mapas de Stein, o secretário versus OAB, creches versus prefeitura, o carnaval de todos e de cada um. Estamos indo além da notícia. Você é nosso convidado e vem com a gente. Estamos mais uma vez indo além da notícia, diretamente aqui dos estúdios da TVR. Eu sou Renata Moeckel e esta bancada de feras, de jornalistas que você já conhece, Renato Monteiro, Fernando Negrão e Juliana Ferraz. Nós vamos abrir o nosso programa de hoje falando de um acontecido. A Patrulha Estadual de Washington flagrou um motorista em alta velocidade que estava fraudando a faixa exclusiva para caronistas ao colocar um manequim no banco do passageiro. O patrulheiro fez a ocorrência notando que havia alguma coisa estranha com uma jovem mulher que estava no carro, pois era uma loira semelhante à boneca Barbie. O porta-voz disse que não é ilegal levar bonecos para dar um passeio, mas que o motorista não poderia usar faixas rápidas exclusivas para carros com no mínimo duas pessoas. Ele foi multado por excesso de velocidade e também por violação da faixa preferencial. Fernando Negrão. Primeiro, em Washington existem faixas exclusivas para carros com mais de uma pessoa, mas também tem fraudadores, né? Coloca ali a boneca Barbie para poder usar a faixa exclusiva. Vamos conversar por duas frases. Bobagem. Bobagem. Notícia bobagem. Segundo, criatividade. Por outro lado, em São Paulo também está sendo feito testes de faixas desse tipo. E aí uma pessoa foi abordada porque também queria entrar nessa faixa para quem estava levando passageiros. Ele estava dirigindo o carro sozinho. E aí a policial disse que não, porque não podia, porque precisava estar com alguém. Ele, na câmera gravando, e ele, não pensou duas vezes, olhou para a policial e falou Bom, você pode ir comigo? Porque daí eu já agilizo o meu trabalho. Ela riu, ela foi ainda, estava sorrindo e falou Não, não posso, eu estou trabalhando, eu não posso pegar carros com o senhor. Então, tá bom, então eu vou por aqui. Perfeito. Não, mas já testou, o Brasil já testou o reverso da moeda. Porque há um tempo atrás, há algum tempo atrás, nas marginais, especialmente na marginal Tietê, tinha as guaritas de fiscalização, que também não tinha fiscal, tinha um boneco ali para fiscalizar o que ia fiscalizar, né? É, e o clássico é quando a gente vê matérias da Polícia Federal, que tem na guarita também um manequim. Esse clássico, essa imagem clássica do manequim lá na Polícia Federal. Então, ele, a tela nessa crise dos presídios lá do Rio Grande do Norte, parece que estavam usando bonecos, há algum tempo usavam bonecos nas guaritas para tomar conta. Então, estaria o Brasil sendo fonte de inspiração para o mundo? É. Parece que sim. O gentil brasileiro está dominando o mundo? Então, é o retorno dos espantáneos. Perfeito. Vamos falar agora da sabatina, transmitida ao vivo pela TV Senado e também por canais de notícias. Na terça-feira, a sabatina feita a Alexandre de Moraes, indicado para ocupar o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal e agora aprovado. Renato Monteiro, não seria o caso de, assim, nas eleições, trocar esses debates, as respostas prontas por algo similar, assim, feito pelos eleitores? Bom, operacionalmente é impossível fazer o que você sugere. É impraticável, você imagina como que você vai fazer isso. Mas uma bela sabatina, cada candidato é bem. Os municípios, como é que você vai montar a estrutura para isso agora? Hoje tem a internet, hoje nós temos técnicas avançadas. Ah, sei, sei. Fazemos conferência, creio que não, né? Tá bom. Não vai ter sinal para a metade. Seria maravilhoso, mas é bem utópico, infelizmente. E a respeito aqui da aprovação do Alexandre de Moraes, horas a fio, né, de sabatina. Sim. Alguém duvidava que ele ia ser aprovado como ministro do Supremo? Bom... Então foi para a forma. Ah, foi teatro. Mas, de novo, né, e agora o que, além de previsível a aprovação, tem a questão de, coitado do Alexandre de Moraes, né, porque qualquer coisa que ele fizer no Supremo agora tem um milhão de olhos observando qualquer atitude que ele tome. Cada gesto. E, felizmente, poderemos ter de volta um ministro da Justiça nesse país, porque desde que ele se licenciou esperando essa aprovação, a sabatina no Senado, o país não tem ministro da Justiça. Já tem quem não aceitou convite, como o Carlos Veloso, o Mariso Oliveira, que foi sondado, mas parece que também o nome não emplacou. Precisamos de um ministro da Justiça também, afinal vivemos tantas crises aí que o Ministério é da Justiça e Segurança Pública. Tivemos um problema no Rio, tivemos um problema no Espírito Santo, tivemos um problema no Rio Grande do Norte, sem ministro da Justiça. Tudo meio desmantelado, né? Mas, é, pode ficar tranquilo. Domingo de Carnaval, depois da quarta-feira de cinza aparece um novo ministro. Ju, você acompanhou um pouquinho da sabatina? Acompanhei, também achei que foi um jogo meio de cartas marcadas, só para dizer que fez alguma coisa, um teatrinho, porque já se sabia o desfecho disso tudo. Espero que não continue mais do mesmo. Tá certo. E realmente, né, faça alguma coisa diferente para melhorar, inclusive, essas crises que o Renato citou aí. Não tenha dúvida. Várias forças de segurança, seja presidional, seja, né, diretamente aí no atendimento à população. Algumas coisas precisam realmente mudar e... A coisa que incomoda é que parece que essa questão, essa indicação do novo ministro do Supremo, de repente, param os problemas ligados à justiça do país, porque há um interesse na aprovação... É, não, não existe o Salvador da Pátria. ...de empacar um nome no Supremo. Tem muito mais do que isso a ser feito, né? Tem muito mais coisa acontecendo. Não que a indicação não seja importante, mas... Não pode ser vista como uma solução, né? Tem um país tentando funcionar por trás. É claro que não será o Salvador da Pátria, nem temos nessa utopia que será. Tá, mas esperamos que seja um bom gestor, para que possa articular lá junto aos demais líderes, para que as coisas comecem a funcionar, ou pelo menos começarem a fazer algo, para que as coisas comecem a melhorar. Exatamente. Do jeito que está, não dá. E que não seja impedido, né, de uma forma ou de outra, também de poder exercer, esperamos que muito bem, o seu papel. Matéria do jornal Cruzeiro do Sul, da Daniela Jacinto, um artista sorocabano, que faz mapas à mão, e ele vai expor em Las Vegas. Trata-se de Francisco Stein, a quem eu tive o prazer, viu, Ju, viu, Negrão, de conhecer há alguns anos, tendo, inclusive, escrito sobre o trabalho dele, na minha coluna do jornal, à época, né? O trabalho é incrível. Nós vamos ver aí um mini documentário, feito pelo produtor cultural da Mambo, nosso também querido, Kleiner Mitcheno. Em seguida, comentamos. Vamos ver. Meu nome é Francisco Stein, e eu devo ser um dos únicos loucos do planeta que desenvolve mapas totalmente à mão. Hoje é 1º de agosto de 2016. Estou iniciando a encomenda de um mapa, de um seriado americano, muito famoso, The Ride Chaparral. Ele será exposto em homenagem ao 50º aniversário da série, na reunião anual do fã-clube em Tucson, Arizona. O mapa temático, na verdade, acho que é um... que além de fazer vários mapas, né, históricos, antigos, atuais, mas o que mais me atrai, o que mais é legal para mim, são os mapas temáticos, né? Que você constrói um mapa em cima de um tema, o próprio nome já diz. Então, esse mapa, por exemplo, aqui, é um mapa de um seriado da televisão de 1967. Tive que rever todos os capítulos, até, para poder me ambientar, me situar, ver os personagens, sentir em si o mapa. Você tem que sentir o mapa como é. Bom, eu nasci em Sorocaba, em 1962. Eu sempre fui um cara, para não dizer uma palavrão, de um cara de alma inquieta. Então, eu já fui espeleologista, já fui garimpeiro, já viajei de carona pelo país inteiro, larguei estudo, voltei para o estudo, eu sei lá, eu quase deixei meus pais doidos, né? Então, você pega um mapa daquela época, se baseia nele, e daí você constrói o mapa, coloca os personagens, as trilhas, onde era o rancho, onde eram as principais localidades. Mas o local existe, que nem no caso aqui é o Arizona. E tem a sua história, o seriado é muito próximo dessa história, do que ocorria naquela época. Eu sempre fui apaixonado por história, e geografia é uma matéria concomitante à história. Sempre quando eu lia algum livro histórico, eu sempre tinha um mapa à mão, para poder ver onde que os fatos se desenrolaram. E eu acabei virando colecionador de mapas. Por volta de 1989, eu trabalhava como projetista mecânico, onde eu aprendi a trabalhar com nanquim, com coliéster, com os materiais que eu utilizo, alguns dos materiais que eu utilizo hoje. E à noite, a maioria dos engenheiros que trabalhavam comigo, eles davam aula de matemática, de física, de química, num colégio particular próximo. Porque estava precisando de professores, eles me convidaram para dar aula lá. Aí que começou a história dos mapas. Não existiam mapas na escola, principalmente mapas históricos. Então eu comecei a desenhar com giz primeiro. Depois, como eu trabalhava nessa empresa como projetista, eu ficava um tempo, umas duas horas mais ou menos, antes de sair de lá e ir para a escola. Aí eu comecei a desenhar no vegetal, traçar uns mapas, alguns mapas assim, para poder levar na escola, colocava no quadro negro ali e tal, e dava aula mediante mapas. Então assim, eu não consigo ver uma aula de história sem um mapa do lado para mostrar onde o fato ocorreu. E aí começou a surgir aquele... Ué, é isso que eu quero fazer. Quantos anos de vida eu tenho mãe? Então eu vou fazer o que eu quero, o que eu amo, o que eu adoro, o que eu gosto. Você tem que estudar primeiro a história. Nesse caso aqui foi... Eu tive que assistir a séries. Apesar de ser ficcional, você colocar o local verdadeiro onde ocorreu as filmagens. Os mapas temáticos que eu pretendo fazer agora serão sobre guerra. Então eu vou fazer primeiro sobre a segunda guerra, mundial, vários mapas temáticos, eu não sei ainda quantos eu vou fazer. Depois eu vou partir para a guerra do Vietnã, também não tenho um número certo de mapas. Mas enfim, vou fazer uma série de mapas temáticos referentes a guerras. Claro, eu fui aprendendo a técnica, usando giz de cera, coisa aqui, coisa ali e tal. E fui aprimorando, aprimorando, comecei a ver, até que eu cheguei nessa técnica de usar poliéster com nanquim, aprender a usar os pincéis e tal. Quer dizer, 25 anos nesse daí. Porque o mapa, assim, eu faço um mapa original, depois do original, eu digitalizo ele em uma qualidade alta, imprimo em poliéster no próprio, no mesmo material do original. Eu coloco um serial, porque ele tem um serial, que é um item colecionável, vai assinado por mim, vai com um certificado de autenticidade, com todas as instruções de molduração, as instruções de manuseio, porque é um material delicado. O mapa original em si, por se levar, às vezes, 300 horas ou até meses para ser feito, é um trabalho caro. Então, nem todo mundo tem para fazer isso, para comprar um mapa desse. Então, a digitalização com o código serial, com o certificado de autenticidade, é uma maneira de você conseguir abranger um maior público que não tem condições de comprar um mapa original. Não é fácil. Eu já desisti várias vezes, já voltei várias vezes. Chegou uma hora que eu me rebelei de vez, eu falei, ah, eu vou fazer mapa mesmo, acabou, é o que eu gosto. Frustração sempre vai ter. Isso é, você tem que, se quiser fazer o que você gosta, você vai ter que aprender a lidar com frustrações. Mas, no fundo, no fundo, para que você está nesse mundo? Nós temos uma vida só. Então, vá, corra atrás dos sonhos. Os sonhos do passado são o presente. E os sonhos do presente serão o futuro. E durante todas as épocas, zombaram-se dos sonhadores. Eu sou um sonhador. O que você está no dia, o que você está no dia, Olha, eu sou obrigada a confessar a vocês que estou emocionada. O trabalho desse monstro, do Francisco Stein, que é meu, contemporâneo, me arrepia, me emociona. Fernando Negrão, que coisa impressionante isso. Para todos aí que acham que aquelas mandalas que eu faço pintadas à mão, Renato, são complexas, difíceis. E são? São, mas gente, isso é fenomenal, é maravilhoso. E os americanos de olho no nosso sorocabano, Francisco Stein. Chico, parabéns. Sensacional. Essa é uma reportagem que vale a pena. Quem leu no jornal, a gente está até comentando aqui, não dava a dimensão, quando a gente simplesmente lê e entende até como é que foi, a matéria é muito bem produzida pela Daniela Jacinto, mas quando a gente vê esse documentário, imagina aquela câmera ali que a gente chama de FES, passando rápido, o tempo, o detalhe, a quantidade de elementos que ele usa, o número de pincéis que vai variar de 0, 0, 0, 1, até um pincel de 1 milímetro. Enfim, quer dizer que aquelas detalhezinhas, imagina, isso precisa ter uma capacidade, um discernimento histórico, enfim, um conhecimento gigante, porque ele não tem referência. Não precisa ter dom. Nossa, maravilha, parabéns. E o Francisco demonstra, Renato, Ju, também, a paixão que ele tem por esse trabalho. Sim, isso é nisso. Ele vem desenvolvendo há alguns anos, ele foi deixando as outras atividades dele para trás, para se dedicar a fazer isso. Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, mas é impressionante a qualidade do trabalho, e assim, infelizmente, talvez não tenha no Brasil o reconhecimento que merecia. Chegará lá. E é de Yão Sorocabã, talento da terra, que faz um trabalho que... Eu admiro a Reca, a Mandala, eu admirei, mas ainda também não conhecia. Eu não tenho coordenação motora, não tenho consciência, não tenho coordenação motora, não, mas o cuidado... Não, para quem vê a sua letra, já dá para perceber. Está ouvindo? O seu negócio é jornalismo. Pois é, assim... Não dá nem para entender o que está escrevendo. Graças a Deus, tem um computador, que não... Então, e o cuidado, a sensibilidade... Nossa, estou vindo de fã. É valorizado mais por americano do que pelos nativos, né? Infelizmente, no Brasil, não tem o reconhecimento necessário, e merecido, a arte não tem, infelizmente, mas eu fico feliz por ser mais um talento de Sorocabã. Em destaque. Em destaque, em tipo exportação, como tantos outros que a nossa cidade tem. Uma coisa que me chamou a atenção é, na fala dele, ele praticamente se rebelar contra toda a sua atividade profissional para se dedicar à sua página. Acreditar, né? A gente reluta tanto, né? Nos canais por assinatura, a gente vê alguns programas, tipo o Trato Feito, o Caçadores de Relíquias, que são produzidos nos Estados Unidos. Você vê como eles têm uma preocupação com a preservação da história. Exato. Então, esses mapas que ele fez, nós, os mais velhinhos aqui, tirando a nossa filha de 23 anos, o Chaparral é o seriado da nossa época. Exato. Como era Bonanza. Isso faz parte da história do país, né? Se a gente for voltar, vale lembrar que Hércules Florence veio da França para desenhar as plantas do país. Olha isso. Então, ele saía em expedição e Hércules Florence é quem desenhava os bichos, as plantas, as árvores, as flores. E aí, ele ficou incomodado com tudo isso, do trabalho que dava para desenhar e pintar. E aí, ele foi pesquisar se existia alguma outra técnica que agilizasse e, no fim, descobriu a fotografia. Olha só que bacana. Sensacional isso. O francês, mas estava radicado em campanha. E eu queria também, parabenizar, tenho certeza que vocês compactuam também aí comigo, o Kleine Miteno, que é da Mambo Produções. Sim, o filme é muito bem feito. Muito bem feito. E o outro é um rapaz extremamente voltado à cultura, com um olho técnico e de alma sobre aquilo que realmente é bom. O uso, o som bom. Parabéns pelo documentário. Chico Stein, Brilho em Las Vegas. Nós todos aqui estaremos torcendo por você. Agora, nós vamos aí a um rápido intervalo, prestigiando, obviamente, as grandes marcas que apoiam o nosso programa. Já, já continuamos indo além da notícia. Indo além da notícia, oferecimento Exata Óptica. Quando o assunto é visão, sua decisão tem que ser exata. Madeira Arte e Companhia, o ponto do artesanato em MDF. Cervejaria Burgman e Burgman Bar, o happy hour que conquistou a cidade. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. Drogaria Santana, completa, qualidade nos serviços e atendimento diferenciado. Mari Ribeiro, Moda Feminina Delivery. Ligue e agende. Continuamos indo além da notícia. E você que está nos vendo, tem sua marca, seu produto, junte-se a nós. Aqui no GC vai aparecer o telefone do nosso departamento comercial e será uma honra ter a sua marca, o seu produto conosco. Vamos agora falar da matéria de Wilson Gonçalves Júnior, nesta semana no Jornal Cruzeiro do Sul, OAB versus o Marinho Marte. A Ordem dos Advogados do Brasil, de Sorocaba, entrou com uma ação na Justiça para pedir que o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Sorocaba, Marinho Marte, seja afastado imediatamente do cargo, já que sua nomeação, feita pelo prefeito José Crespo, estaria ilegal. O presidente da 24ª Subsessão da OAB São Paulo, Márcio Rogério Dias, afirmou que a Secretaria de Negócios Jurídicos do município deve ser exercida por um advogado e que Marinho não está apto para o exercício da advocacia, tendo em vista não estar inscrito nos quadros da OAB. Juliana Ferraz comece nos elucidando, por favor. Então, essa ação da OAB é porque o artigo 1º da Lei 8906 do Estatuto da OAB fala que para exercer o cargo de secretário de Negócios Jurídicos de qualquer cidade precisa ser um advogado com a inscrição ativa nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, para obedecer ao Estatuto da própria OAB. Sim, que é a OAB. A OAB que rege é a advocacia. A OAB é um órgão que é para zelar pela valorização do exercício da advocacia e também em prol dos direitos e deveres também dos advogados. Então, a grosso modo, ela diria o seguinte, é os seus associados, porque é uma associação. Você vai ser secretário de Negócios Jurídicos, você terá que estar inscrito e ativo na Ordem. Porque o secretário de Negócios Jurídicos, ele está acima dos procuradores do município, que são advogados. Então, o Marinho Marti, ele é bacharel em Direito, já teve sua inscrição ativa nos quadros da OAB, já faz algum tempo, mas tornou inativa essa inscrição quando foi assumir o cargo de delegado que ele passou no concurso público. Depois foi vereador, aí o vereador, acho que há 24 anos é vereador. Não, mais. Mais que isso. Então, e desde então, desde que foi delegado, depois vereador, e a todo esse tempo a inscrição dele está inativa, ele deixou de ser advogado. Consequentemente, deixou de se atualizar perante as leis, as atualizações, as portarias, porque... Não necessariamente, né? Então. Não necessariamente. A rigor, sim, porque ele não exerce uma profissão. Porque ele não tinha essa necessidade. Ok, mas o que não elimina o conhecimento, o não ter a inscrição na Ordem, não elimina o conhecimento jurídico que ele tem de formação e posterior... Não, ele pode ter se atualizado, mas assim... Ele fez cursos de atualização. Normalmente, assim, por exemplo, se ele não está exercendo o exercício da advocacia, então ele não tem o dever de estar se atualizando perante as leis e todas as atualizações, portarias, que acontecem diariamente. Agora, é mais a questão de atualização e prática, seria isso? Ele fiscaliza a ação dos procuradores do município. Então, ele tem que estar apto e ter conhecimento necessário para ele estar acima, porque ele está acima, ele é o responsável pela gestão da atividade, ele tem maior do que... Consequentemente, sim. Eu vou discordar, embora eu entenda que o campo da justiça, essa questão virou uma pendência jurídica. E a justiça existe para isso, um tem o entendimento, o outro tem o outro. E a justiça vai arbitrar ali essa divergência. Mas eu discordo desse argumento, que me parece muito corporativo. É a mesma coisa que falar, o secretário da saúde, ou o ministro da saúde, ele está acima, então ele tem que ser médico. Então, é diferente, porque o ministro da saúde quer dizer, vai gerenciar ações em prol da saúde, ações, seja campanha de vacinação... O secretário de negócios jurídicos vai coordenar o trabalho. É mais uma gestão pública, não é o exercício da advocacia. Eu discordo frontalmente disso, respeito sua posição e até... Não, não é minha posição, é a posição da OAB. Inclusive, a OAB até salienta desde o início, que inclusive essa matéria do Wilson Júnior se baseou numa nota divulgada no dia 18 de janeiro, que a OAB explica a motivação da ação. Em nenhum momento a OAB é contra o Marinho Marti, que está falando sobre a sua capacidade como vereador, a sua competência como político, mas é contra a prefeitura, no caso, o José Crespo, ter nomeado, porque é ilegal, porque fere o estatuto e fere o exercício da advocacia, e pode abrir precedente para que outros municípios o façam. Não é ilegal, mas qual é o problema do estatuto? O estatuto da ordem se sobrepõe, então, à lei orgânica dos municípios. Mas, veja, não existe no CRM, por exemplo, que o médico não pode fazer propaganda? O médico não pode fazer publicidade do seu trabalho. Então, são regulamentações internas. Embora muito fácil. Mas é ilegal, que pode ser denunciado pelo CRM e punido. Comerçado em televisão. Mas aí, no meu entender, eu acho que é muito mais uma questão de, vamos colocar entre aspas, a ética, como advogado, pelo estatuto que regulamenta a espécie, do que uma questão legal, se é legal ou ilegal. Então, independente, no caso, estamos falando que a OAB está sendo corporativista, porém, essa ação está mudando a todo momento aí, que está em andamento, mas o Ministério Público já foi favorável, já publicou... A OAB. A OAB. Sim. Já publicou... O Renato está em confronto. Já publicou contra a Prefeitura, inclusive, falando que... Eu respeito a posição de todo mundo. Todas as ações realizadas até agora pelo Marinho Marte... Simplesmente discordo. Devem ser consideradas nulas. Então, tudo que ele já assinou nesse um mês... Nulas. Segundo o Ministério Público, sim. Desde o dia 2 de janeiro, que ele assumiu, vai ser nula. Ou seja, tudo. Então, aquelas leis não vão valer mais nada. Não, de acordo com o Ministério Público, tem que ser tirado imediatamente do cargo e todas as ações feitas por ele até o momento, nulas. Para isso que existe a justiça. Um apresenta o seu argumento, outro contra-argumento e a justiça vai arbitrar. Na sala de justiça, Batman e Robin esperavam a ligação da Mulher Maravilha. Porque aí fica essa situação, consequentemente não se resolve, de repente derrubam o secretário, ele volta a bavelhador, tira o suplente que está lá... Entrou com esse processo todo no dia 10 de janeiro. Então, mas o período inteiro... A culpa é que o prefeito bateu o pé, falou, não tira, não tira, não tira. Não, pera um pouquinho, mas... Então o prefeito também... O prefeito, prefeita. É o prefeito, prefeito e bateu o pé. É, só que vamos aguardar os acontecimentos. Se não, se o prefeito fala, vou tirar, vou tirar, vou tirar, tchau, tchau. É difícil, eu acho que esse tipo de situação atrasa um pouquinho o andamento na prática de muitas coisas. Eu acho que o conhecimento, quando ninguém aqui está... Eu não tenho um ganho do Marinho para defender ele, mas o tempo que ele tem de leis municipais, de conhecimento de lei municipal enquanto vereador, eu acho que nenhum outro advogado no município, por mais teórico que seja, conhece como é que a coisa funciona. Então, parafrasear, meu colega, quem viver, verá. Quem viver, verá. E olha, eu só acho que se o Marinho Marti tivesse consultado aí o Carlinhos Vidente, que agora vai se apresentar aqui na TVR, de uma forma muito interessante, ah, ele diria não ao Crespo e diria, viu, eu vou ficar aqui mesmo como vereador, né? Mas tudo isso... Mas agora, se você tiver convicção do que você está fazendo... Sim, está tudo certo. A justiça decide. Ele não é insano, o Marinho não é insano, deve ter aceitado o cargo, e, eventualmente, sabendo desse problema, desse risco, ou das dificuldades que está lhe enfrentando. Exato. Isso poderia causar dúvida em qualquer cabeça, menos a do Marinho Marti, que é um cara que tem muita vivência, muita vividade. E conhece também aquele trecho do poema, Ju, que diz o mar da história é agitado, né? Vamos falar agora, vocês devem se lembrar do julgamento que não aconteceu, júri popular, né? Porque o réu apresentou um atestado, que ele estava com conjuntivite... Conjuntivite, nós comentamos no programa. Nós comentamos no programa. Então, o senhor Fausto Pará, que é o pai do Fausto Pará Filho, que morreu num acidente, se é que podemos chamar de acidente, o motorista, né? A gente não quer dizer o criminoso, o infrator, o motorista que atropelou o Fausto Pará, foi julgado... Usando um carro roubado. Usando um carro roubado. Que parou no poço, abasteceu também, não pagou. Exatamente. Ah, cidadão de bem, né? Vamos lá. E ele estava só a 135 km por hora. Calculizado. Ou seja, prudente. Um cidadão de bem é prudente. Pois é. O pai do Fausto, o senhor Fausto Pará, falou com exclusividade aqui ao nosso Indo Além da Notícia. Vamos ver. Depois de três anos e três meses, 21 de fevereiro, foi julgado o indivíduo que matou o nosso filho Fausto. O Fausto não teve nenhuma chance de defesa. O assassino aí, com uma mercê de blindada, fugindo da polícia, três faróis vermelhos, chegou a 135 km por hora, que por si só já é uma velocidade excessiva. E no local lá, muito maior do que a velocidade permitida de 60 km. E lá na Cômetro, onde ficam as escolas, que foi o local, 30 km por hora. Ele foi condenado há 11 anos, com homicídio doloso. Nove do homicídio em si, dois do furto qualificado lá do posto de combustível. Ou seja, justiça foi feita, é uma pena que as leis brasileiras sejam pouco rigorosas. Porque quem mata tinha que ter uma penalidade bem maior, cumprir uma pena bem maior. Mas, pelo menos, foi condenado a uma pena razoável e que cumpra boa parte dela. Muito obrigada ao senhor Fausto Pará. O que eu queria destacar aqui, de uma maneira positiva, se é que existe num caso como esse, é que acidentes de trânsito, normalmente, são tratados com vítimas fatais como crimes, homicídios culposos. Ou seja, sem a intenção de matar. E, nesse caso, a justiça tratou com um homicídio doloso. Assumiu o risco. E vitimou aí um garoto que, como disse o pai dele, não teve nenhuma chance de defesa. Pegou aqui os seus 11 anos, foi a júri popular. Que no Brasil só vai a júri popular crimes dolosos contra a vida. Então, eu acho que isso foi um grande avanço nesse entendimento entre culpa e dolo. 11 anos, agora, provavelmente, cabe recurso, mas não tem mais essa conversa dele responder em liberdade. Está preso, pode recorrer. Mas tem aí 11 anos de prisão pela frente. É, ele já cumpriu uma parte dessa pena. Dois anos e pouco. É, que já vai somar. Logicamente, no Brasil, 11 anos ele vai cumprir um terço. Vai ter bom comportamento. Ou seja, mais um ano, no máximo, ele já está fora. E quando eu critico o Código de Processo Penal brasileiro, Juliana, é por isso também. São muitos recursos, são muitas brechas, muitas lacunas na lei, que, na verdade, deveriam ser mais taxativas, Renato. Houve um júri popular condenado. O juiz fixa a pena. Recorre, ok, a segunda instância. Não reforma, na maioria das vezes, a decisão da primeira instância cumpra-se. Aí, olha, que bom comportamento. Está preso, condenado, então... Essa sensação de impunidade que eu acho que promove, que estimula, continuarem a fazer isso. Exatamente. Ah, eu vou ficar o quê? Três aninhos? Exato. Tá bom, pode ser que nem fique isso? Pode ser que eu nem seja condenado? Mais uma vez, vamos falar aqui para acelerar aí as mudanças no Código Penal e de Processo Penal. Que fossem 200 anos de condenação. Nada repara, nada vai trazer de volta à vida o garoto ali de 20 e poucos anos, com a vida inteira pela frente, que é atingido por um maluco, porque... Maluco. O cara que roda 130 quilômetros por hora, fugindo da polícia, fugindo do posto que ele abasteceu e não pagou, com o carro que ele pegou, furtou, pegou sem autorização, pelo amor de Deus, né? Faz um certo conforto à família, mas a pena realmente é pequena. É pequena. Porque ela é pequena e vai ser menor ainda. E vai ser menor. Isso, Renato, é isso que me incomoda. E ele nada vai trazer de volta à vida do menino. E ele já pega a cadeira da habilitação dele normal de novo e tudo isso. Vamos ficar de olho, né, Ju? Atenção aí a todas as autoridades e principalmente a quem faz as leis aí. O problema é que essa é a regra. É a regra. Não adianta a gente se insurgir contra isso. Não. Porque é a regra. Tá errado? Mude-se a regra. Mude-se a lei, que é o que eu venho reclamando aqui nesse problema, né? Mas no meu caso, não, não tem o meu caso. A lei é para todo mundo. Então, se a lei é branda, ela é branda para todo mundo. Se eu, Deus me livre, fizer alguma coisa nesse sentido, eu vou me beneficiar das mesmas brechas da lei. Então, se ela é branda, ela é branda para todo mundo. Hora de mudar, né? Então, muda. Mude-se a regra. Vai precisar de muita vontade, muita coragem política para se fazer uma reforma. Ah, mas vai. Sem dúvida. Ah, mas vai. Mas eu acredito que esses nossos comentários, esse próprio caso, onde foi tratado já como um homicídio doloso, tudo isso, como você diz, Renato, são pequenos passos. Sim. Pode ser um começo. É a fábula do beija-flor, né? Exato. A fábula do incêndio da floresta. Exatamente. Põe cada um ali a sua gotinha, faz sua parte. Bom, vamos então agora falar sobre as creches. Creche, meio período ou tempo integral? Polêmica da semana em todos os jornais locais, os jornais aqui de Sorocaba, a discussão sobre o tempo de permanência das crianças nas creches. Existem algumas interações, nossos interagentes telespectadores colocaram lá em nossa página no Facebook. Muito obrigada. Renato Monteiro. Polêmica, inclusive, associada aos cargos comissionados? E uma associação inevitável, né? Aquela coisa assim, todo mundo sabe que iria desaguar nisso. Não tem como. É inevitável esse tipo de polêmica. No mesmo momento em que você fala, por que é que você está reduzindo o período da creche? Ah, porque eu não tenho dinheiro para contratar os assistentes ali, os auxiliares de educação. Que ganham menos de um salário mínimo. Embora os assuntos sejam completamente diferentes, mas você colocar no mesmo período a discussão da criação de cargos que vão gerar praticamente a mesma despesa, é inevitável. É inevitável que elas se fundem no inconsciente coletivo, que aí o prefeito e a secretária de educação e quem determinou isso vai pagar o preço político. Não tem como. O desgaste é inevitável. Sem contar a falta de sensibilidade de avisar isso por um memorando na sexta-feira de uma coisa que ia acontecer na segunda-feira. Mudando a vida de toda a rede? Não. Mas de pelo menos mil famílias. Isso é aquela falta de time. Ou quase mil famílias. Entendi. Olha, temos problemas, precisamos ajustar. Pô, vai avisando. Tenta criar uma vacina em relação à repercussão negativa. A vacina volta, né, nas férias, no recesso. Como não ter repercussão negativa de uma situação como essa? Uma atitude abrupta, Negrão. Aí o Tribunal de Justiça revogou, né, falou, não, a prefeitura não vai fazer isso. Vai manter em tempo integral. Daí a secretaria de educação falou para os pais, não, mas em 22 centros de educação infantil tem período integral. Aí os pais foram lá, não, não tinha vaga. Não, não tinha. Foi um levantamento, inclusive, feito pelo Cruzeiro do Sul. Exato. E aí ela teve um tempo para se explicar, mas passar. Pois é, mas a assessoria de imprensa da prefeitura também, em contrapartida, também apresenta um documento de que a lista que o Cruzeiro foi checar não é a lista que eles têm oficial. Quer dizer, que encaminharam para a imprensa de novo uma lista com seus respectivos telefones e o número de vagas que tem. Independente, tá? Eu acho que aí correr atrás também não vai complicar. Porque eu quero creche perto da minha casa. Sim. Tá, pode ter creche lá, tem uma vaga lá na Vila e tal. Tá, mas aí como é que eu vou fazer para chegar lá? Então, como é que eu vou chegar até lá? Um pai ou uma mãe que sai trabalhar, que precisa no caminho deixar o filho para o trabalho voltar. Agora imagina, eu saio, sei lá, da Vila Santana, vou lá no São Bento deixar meu filho, vou trabalhar no centro. Tá, mas sem contar a situação, como não é a creche toda que teve o seu horário alterado, são algumas classes. Então, se a mãe ou o casal tem dois filhos numa creche, um continua em período integral e outro em meio período. Imagina o tumulto que é na vida da pessoa. Então, imagina os pais que não conseguiram vaga, independente se é lá do outro lado da cidade. Não tem? Não tem. Aí pronto, ele vai ter que se desdobrar para achar alguém, um lugar para ficar com o filho. Talvez vai ter que pagar por isso. Pois é. Talvez não tenha dinheiro, mas ele precisa trabalhar, porque precisa de dinheiro na casa. Gente do céu. Agora imagina o tumulto, eu fico imaginando o estresse na vida dessas famílias. E a posição do Ministério Público foi... Tem que contratar o auxiliar de educação para poder... Bom, eu não sei, a minha pergunta final aqui nesse assunto só seria uma. E você criou uma situação também, o Ministério Público tem essa postura, né? Às vezes a pessoa vai no promotor, o promotor ordena que arrume uma vaga. Aí vai lotando as classes, aí você tem o atendimento que, sei lá, uma situação ideal, você teria 10, 15 crianças, porque você passa a ter 20, 25? Sim. Para dar a mesma pessoa, dar atendimento para um grupo de crianças... Não, não dá. Professores trocando fralda, enfim, é complicado. Agora tem situação também, acho que tem que ficar claro também. Eu não fiz a minha pergunta final ainda, mas eu vou fazer. A gente vive também num país também da lei de Gerson, né? Levando vantagem nas coisas, né? Quem leva vantagem mais, levando... Será que também nesse pacotão aí, das tantas mil crianças em creche, não tem mãe também que deixa a criança na creche para dar uma sossegada, que não está trabalhando? Consegue-se comprovar, de fato, o que aquelas mães que pedem a vaga na creche... Peça-se que comprove. Estão desenvolvendo um trabalho? Como disse a Juliana, não é só a mãe, é o pai, muitas vezes é o pai quem cuida, é o avô, a avó quem cuida, não tem mais os pais. Mas, enfim, o responsável, de fato, está trabalhando... Creche é para que... Não é depósito de criança, né? É, exatamente. Quer dizer que levar lá às oito para depois buscar cinco de barriguinha cheia... Creche é um mecanismo simples de cadastro, né? Não sei, será que esse cadastro tem que ser feito de forma contínua também para avaliar? Exato, tem alguém que mostrar a carteira de trabalho? É, alguma coisa assim. Não, mas a minha pergunta nem é essa. Ah, enfim. O assunto é bem complexo, mas a minha pergunta é, as campanhas e as eleições aconteceram em outubro? Sim. Foi isso que foi previsto? Era discutido? Não? Não, imagina que vai falar isso na campanha. Ou tudo era maravilhoso, resolvível? Não, voltou a rolar o vídeo nas redes sociais dos compromissos de campanha da escola integral. Isso é normalíssimo num período de redes sociais. Aí volta a herança maldita que de repente o governo disse que assumiu do outro. Aí é tudo culpa da falta de dinheiro, da gestão anterior. Sugestão da Tia Rê, nas campanhas políticas, não vai ter tempo de ir para o político falar, assinar documentos com propostas e compromissos. Ah, mas eu não tenho acesso. Faz-se ter acesso ao caixa, como tudo ficou, para parar de fazer. E dá três meses, não resolveu, começa de novo. Para parar de fazer. Fazer de boba a população. Igual na firma. Na firma, três meses de experiência, meu amigo. Não deu certo. Puxa vida, vai lá, tal. Antes que o Renato siga, porque eu conheço essa expressão de que Jesus quanta bobagem, né? Vamos agora a uma parada para prestigiar as fortes marcas que nos apoiam. Já, já continuamos indo além da notícia. Indo além da notícia, oferecimento Exata Óptica. Quando o assunto é visão, sua decisão tem que ser exata. Madeira Arte e Companhia, o ponto do artesanato em MDF. Cervejaria Burgmann e Burgmann Bar, o happy hour que conquistou a cidade. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. Drogaria Santana, completa, qualidade nos serviços e atendimento diferenciado. Mari Ribeiro, Moda Feminina Delivery. Ligue e agende. A polêmica de falar em público tranquilo para alguns, terrível para outros. Vamos ver o que dizem os nossos interagentes. A nossa pergunta foi, você tem medo de falar em público? Se for um público com pessoas que eu não conheço, sim. Muito difícil. Muito obrigada aí a Thais Moraes. Não diria exatamente medo. A princípio um certo pânico, mas depois você fixa o olhar em algum ponto e continua. O que atrapalha muito é a falta de didática em falar sobre certos assuntos mais complexos. Mas diria que tudo é uma simples questão de praticar. Opinião do Ingo Redcop. Decididamente não. O palco deveria ser o meu lugar. Risos. Opinião da nossa Cris Delenheze. Tenho sim. Difícil dizer o que acontece. Sendo preciso, eu até falo, mas não me sinto confortável. A não ser que eu domine 100% o assunto, quando fica um pouco mais fácil. Opinião de Mônica Meynick. Eu não tenho nenhum problema com isso, pois sou a maior cara de pau. Risos. Ana Brum. Muito obrigada. Já tive muita dificuldade com isso, mas com o desenvolvimento do meu trabalho, tanto em vendas quanto com a logística, tive que aprender. Hoje falo e me apresento em público, sem problemas. Falou a Kátia Heloísa. Eu morro de vergonha. Quase digo oi e fui para acabar logo. Risos. Edith Basso, aí um chopp burgman e é bem para te descontrair, viu Edith? Muito obrigada pela participação. Tenho sim. Na verdade, a impressão é aquela da batata quente na boca. Até as palavras mais comuns que usamos no dia a dia, somem da mente. Participação do Israel Oliveira. Muito obrigada a todos vocês que participaram. E a nossa repórter, a Mariane Dalsin, conversou com especialistas em oratória. Vamos ver. Falar com elegância, tranquilidade e naturalidade são quesitos imprescindíveis nos dias de hoje. Pensando nisso, um grupo de empresários trouxe para Sorocaba uma escola 100% voltada à oratória. Ao meu lado, Vivian Cabanhas, que é uma das idealizadoras desse projeto. Vivian, vocês sentiram, vocês sentem que a população ainda possui muito medo de falar em público? Sim, é uma dificuldade de todas as pessoas, em todas as áreas, de falar corretamente, o pânico de subir num palco e falar em público. E nós, por esse motivo, trouxemos a escola para Sorocaba, já tínhamos o sonho de empreender, mas querendo agregar algo na vida das pessoas, transformar vidas. E acreditamos que a Vox2You, através da oratória, transformará a vida das pessoas de Sorocaba. E você tem dados, tem números das pessoas que morrem de medo de falar em público, ou das pessoas que procuram esse tipo de ensino porque elas são tímidas demais? Sim, hoje 60% das pessoas preferem morrer do que falar em público. Apenas 8% das pessoas falam plenamente. Então é um número bastante grande, 60%. O Luiz Fernando é o idealizador da primeira escola de oratória. Ele também é renomado e sempre dá palestras nesse sentido. O que você sente hoje, Fernando, o principal motivo das pessoas terem medo de falar em público? É a insegurança? Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar falando com você aqui em Sorocaba. Nós criamos a primeira rede de franquias focada em oratória, mas as pessoas não têm medo de falar em público. O principal medo é de falhar em público. É do pré-julgamento. O que eles vão pensar de mim? Então nós desenvolvemos uma metodologia única no mercado, que além de preparar as pessoas para enfrentar esse medo, esse medo de falhar, esse medo de errar, ele conseguir convencer, persuadir, encantar. E nós também temos alunos que não têm medo nenhum de falar em público, mas procuram o nosso curso para pegar técnicas para vender melhor, persuadir mais e conseguir. Às vezes a pessoa tem uma Ferrari na mão, mas na hora de vender, vende como se fosse um Fusca. Então oratória, além da pessoa perder o medo, o receio de falar em público, ela passa a gerar mais valor para aquilo que ela faz. E qual é a diferença de uma escola para um curso, simplesmente? É a complexidade de um curso? Nós acreditamos, temos uma convicção que oratória é igual a academia. Quanto mais você treina, melhor você fica. Não é algo que você consegue realizar do dia para a noite. É necessário treino, é necessário disciplina. Então nós criamos um modelo único no mercado, que é a primeira rede de franquias 100% focada em oratória. Então a pessoa, além de ela fazer uma aula por semana de 3 horas com turmas, ela tem toda a estrutura da escola, toda a equipe pedagógica disponível. Por exemplo, às vezes o arquiteto. O arquiteto quer apresentar um projeto, ele pode levar na escola, fazer aula particular para chegar na hora e impactar mais. Então a escola fica com uma metodologia bem completa e algo que a pessoa tem um atendimento no estado da arte para realizar o sonho dela, quer vender melhor. E você aí em casa, é tímido? Tem medo de falar em público? E vocês no estúdio? Embora vocês façam TV na hora de falar para uma multidão, como é que vocês se comportam? Mariane Dalsin para o programa Indo Além da Notícia. Muito obrigada, Mariane Dalsin, a nossa repórter, a todos que participaram, sucesso. Olha, eu confesso que se eu for cantar alguma coisa assim em público, não vou ter nenhum problema, agora me coloca para falar em público, para ver a tremedeira no papel. Já levei. Faz uma palestra sensacional, empolgante, dá testemunho. Só se for fora de mim, agora você. Só uma modéstia. Fernando Negrão, você como orador, professor universitário, locutor de rádio, apresentador, não deve ter absolutamente nenhum problema com falar em público. E aí foi de forma natural, isso foi acontecendo em um grupo pequeno, de repente uma classe e de repente um auditório, de repente um recreativo que ampeça de lotado. Não, nossa senhora. E aí o que acontece? Eu pelo menos entendo que para falar em público é quando você tem segurança, ficou claro na fala dele, é segurança do que você está dizendo. Você ter confiança na sua fala. Quer dizer, aí são duas formas de falar em público. Ou você utiliza de um discurso pré-elaborado, que você tem tudo ali escrito, ou tem as ideias básicas escritas que você está correndo, ou aí está tranquilo. Ou você vai improvisar, mas você tem que saber muito. Informação. É, muita informação. Porque aí na hora que você errou, a hora que você falou um R e S errado, a hora que você percebeu que a concordância não estava certa, e o pior de tudo é quando você olha para alguém do público e alguém faz assim na sua fala. Destruidor. E aí você... Aí tem técnica de olhar para o público também, que você olha de uma forma, que você barre todo aquele espaço. São técnicas. Muito interessante. Então isso que o Negrão falou é verdade. Eu também, nas oportunidades que eu tive de ministrar palestras, no início sempre bate aquele nervosismo, que por mais que eu seja sem vergonha para falar, seja comunicadora, quando a gente vai ministrar uma palestra e falar em público, por mais que a gente domine o que a gente está falando, bate aquele frio na barriga. Então os primeiros cinco minutos eu olho o horizonte. Tá. Estou ganhando confiança, estou sentindo que o pessoal está gostando, aí eu começo, olho para uma, volto para o horizonte. Olha só. Olho para outra, volto para o horizonte. Então assim, pode ser uma dica, né, para as pessoas que falaram que têm dificuldade. Por isso que tem uma escola, né? É, não, é legal. Surgiu o apoio. Apoio e orientação profissional. Com certeza. Se você tem esse tipo de dificuldade. Eu tenho a impressão de que o domínio da informação te dá segurança. Com certeza. Mas tem a didática, a técnica, né? Claro, mas tem as técnicas que você pode exercitar para abreviar os caminhos e se tornar um bom orador. Eu não tenho dúvida disso. Você falou, a prática vai trazendo, não sei, a perfeição, mas bem próximo dela. Como cantar, como tocar um instrumento, quanto mais se pratica, melhor se fica. Isso, tem técnica para tudo, né? Então vá buscar mecanismos para aprimorar e a escola aí é um desses. É, eu acho que... Muito bacana. O segredo, entendo que um dos principais segredos é enfrentar os seus medos. É porque às vezes você se surpreende com aquilo que você é capaz. Enfrenta o medo. É. Está certíssimo. Não é, Ju? Vai lá, brilha na palestra. Fernando Negrão com essa voz maravilhosa. E daí a segunda, a terceira... Voz e presença de palco. Tudo, né, Negrão? De carisma. De carisma. Humildade acima de tudo. Acima de tudo. Eu sou suspeita porque essa bancada, para mim, é a perfeição e eu sei que vocês também são fãs. Estamos em pleno domingo de carnaval e cada integrante aqui... Você vai fazer assim? Ô, cara. É, cada um de nós. É fura a bexiga? Fura a balão. Fura a balão. Vamos lembrar aí, descontraidamente, né? Algum momento bacana aí que vocês se lembrem de carnaval. Não que não exista mais, né, mas alguma coisa que marcou. Não tem mais. Não tem. Recreativo de Sorocaba, né? Recreativo Campestre de Sorocaba era o ápice do carnaval da cidade. 20 mil pessoas por noite. Impressionante. Comprava-se a mesa para as quatro noites. Para as quatro noites. E aí, logicamente, o moleque não tinha dinheiro para comprar a mesa. Então, a gente reuniu lá uma tropa, literalmente, no salão e resolvemos fazer ordem unida. Mais de cem homens ali fazendo ordem unida. Foi impressionante. Era o bloco do mico. O bloco dos homens do exército brasileiro. Pior baile para si, pelo amor de Deus. Cheio de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu tenho, na verdade, boas lembranças, assim, mas a primeira delas é que no auge da minha adolescência, né, o Alema Clube e outros clubes, né, eu só ia às quatro noites e às duas matinês. Só? Só. Então, assim, acordava, né, ali a gente se alimentava um pouquinho, ia para a noite e no dia seguinte matinê. E uma outra lembrança muito bacana, quando eu trabalhei junto com a Guima Badini, né, grande colunista de Sorocaba. Saudosa. Saudosa, porque Guima Badini, Ju, para você ter ideia, quando chegava a época do carnaval, ela nos contando isso, né, ela ia em todos os clubes, todos, então ela ficava um tempo em um. Todos, todos. Todos, todos, sem exceção, Ipanema, Estrada de Ferro, Santana, Sorocaba Clube, a DPM, o Chiriculo Italiano. E depois de todos esses anos que a Guima foi colunista por mais de 50 anos, quando eu estava ali começando, já bem adulta também, né, a Guima me disse, hoje eu vou fazer uma cobertura num clube que gostaria muito que você fosse. e eu falei, óbvio, vou com você, e era no Santana. E foi divertidíssimo, uma tarde, um matinê, um concurso de fantasia, e a Guima ali achando tudo maravilhoso, dando a mesma atenção sempre a todos. Então, essas são as melhores lembranças do carnaval. Então, minhas lembranças... A época que eu pulei carnaval mesmo, era criança. Há muitos anos, né? Há muitos anos. E eu não, infelizmente, eu não peguei o áudio dos clubes sorocabanos, porque eu morava em São Paulo, eu ia nos clubes de São Paulo, eu lembro que todo carnaval a gente ia no clube que se chamava Coca-Cola. Olha! E ia com a minha mãe, com as minhas tias, com os meus primos, sempre fantasiadas. Ai, bairro de carnaval muito gostoso, vela. Jogando confete, serpentina, e eu lembro com muito carinho que esse sim era o carnaval, o carnaval do fura-balão, o carnaval das crianças fantasiadas, o carnaval do confete, da serpentina e da família. Ainda existe nos clubes, mas em número menor, né? Isso era popular, hoje é meio com a gente que torce o nariz. Tudo começou a ficar estranho quando íamos aos bailes de carnaval, há pouco tempo, e eram shows de axé, de... Não, carnaval era carnaval. Ah, não, carnaval era carnaval, eu ia no Sorocaba Clube e invariavelmente a noite terminava, ou no Bar Passarinho, ou no Flório. Quer dizer, que não é um bom tempo em beber tudo aquilo dentro do clube. Ninguém dirigia, ninguém tinha carro. Ia no Bar Passarinho e no Flório, terminar a noite, para esperar o primeiro ônibus para poder voltar para casa. Ia na noite seguinte e repetia a dose. Certamente. Perfeitamente. Até a terça-feira, gorda. Ótimo. Inevitavelmente. Ah, não, mas é bom dar um recado aí para quem vai pular carnaval, brincar seu carnaval, juízo, juízo da bebida, se você vai dirigir, esquece, elege alguém que não vai beber. Não, juízo e responsabilidade em tudo. Em tudo, no carnaval e em todos os outros dias. Sim, as outras atividades também, né? Também. A farmácia é perda, passa lá na Drogaria Santana, faz o seu estoquezinho lá, né? Tá perfeito, vamos agora então brindar a semana que se inicia com quem entende do assunto. E vamos brindar com quem sabe harmonizar cervejas com gastronomia. Cervejaria e Burger Man Bar. Querido Fernando Negrão, com quem é seu brinde? Ah, vou aproveitar a sugestão do Renato Monteiro aí, né? Procure fazer o seu kitzinho para o carnaval, mas com quem conhece, tá? Não é passar na gôndola da farmácia enchendo a cestinha. Manda um abraço então para o Rogerinho, né? O Rogério Lopes Júnior, que mantém profissional, graduado em farmácia, com especialização na área, proprietário da Drogaria Santana. Ele conhece e lá ele orienta, ele vai dar dicas, orientações dos eventuais remedinhos que você pode consumir ou não. Rogério, um forte abraço, um Shopping Burkma com você, com moderação. Beleza! Ju? O meu brinde dessa semana vai ser com a minha amiga, a publicitária Angélica Bittar. Infelizmente ela não pode tomar um Shopping Burkma essa semana, mas ela pode ir na Burkma para degustar os saborosos pratos, os sucos e tudo de maravilhoso que tem lá, que ela está se recuperando de uma cirurgia, mas em breve ela vai estar aí com toda a sua beleza, o seu carisma e o seu talento. Essa semana é com você, Jé. Rápida recuperação. Renato Monteiro? É o meu brinde Burkma dessa semana, é um brinde coletivo com a equipe da Unimed. Tive essa semana no hospital da Unimed, é uma estrutura fantástica do ponto de vista técnico, mas principalmente das equipes profissionais que atuam naquele hospital. É impressionante o carinho e a atenção com que esse pessoal atende as pessoas que precisam desse tipo de serviço e normalmente quando você vai para o hospital você está numa situação fragilizada. Então o atendimento humano daquele pessoal é muito bom e é com vocês que a gente está brindando essa semana. Muito bacana. E eu vou brindar essa semana, ainda falando da amizade verdadeira, eu ando sensível, sabe, Júlio, nesse sentido? Duas grandes amigas, Shopping Burgman, com a Cátia Almeida e a Alessandra Matosci. Amigas para todas as horas, para tudo quanto se precisa, e também amiga de diversão. Tem um ditado que fala, né, que amigo verdadeiro é aquele que nos conhece e apesar disso nos ama. Não é isso? Um Shopping Burgman gelado com vocês. Faço minhas as palavras e os brindes aqui dos queridos colegas da bancada. Fiquem com Deus, tenham todos um ótimo carnaval. Juízo. Juízo. Domingo que vem, continuamos indo além da notícia. Até lá. Tantas emoções na verde rosa Brilham as estrelas imortais Bate outra vez uma saudade Lembro dos antigos festivais Tantas emoções na verde rosa Brilham as estrelas imortais Bate outra vez uma saudade Lembro dos antigos festivais O verso me levou O verso me levou Do golpe a jovem vaca Fui caminhando e cantando ao luar Com a cruz de galha no olhar Atrás do trilho Indo além da notícia Oferecimento Exata Óptica Quando o assunto é visão Sua decisão tem que ser exata Madeira Arte e Companhia O ponto do artesanato em MDF Cervejaria Burgman e Burgman Bar O happy hour que conquistou a cidade Grupo General Acessoria Contábil e Empresarial John HR Visagismo e Estética A sintonia perfeita entre você e sua beleza Drogaria Santana Completa Qualidade nos serviços E atendimento diferenciado Mari Ribeiro Moda Feminina Delivery Ligue e agende Música Música Música